Floresta Encantada, uma apresentação que promete trazer os mais diversos ritmos de dança, como hip hop, balé clássico, dança aérea e contemporânea para o Teatro Fevale. No palco, bailarinos da rede Balerim vão dançar coreografias que lembram seres vivos habitantes das florestas. O Floresta Encantada conta a história de uma floresta antiga. Então, durante todo o espetáculo, nós vamos acompanhar os seres que habitam essa floresta. Desde árvores, flores, pássaros, cogumelos, borboletas, unicórnios, todos os seres encantados que habitam a floresta. Nesse espetáculo, nós apresentamos várias modalidades de dança, incluindo balé clássico, hip hop, dança aérea, dança do ventre, dança contemporânea e jazz. 135 bailarinos de diferentes gerações trazem um toque especial. Nos bastidores do ensaio geral, muita energia e expectativa para a apresentação. Eu estou muito ansiosa, eu espero que seja um espetáculo maravilhoso e eu estou muito feliz em participar. Estou a primeira vez aqui no Teatro Fevale, sim, mas eu já me apresentei outras vezes em outros teatros. Eu acho que esse teatro é muito conhecido, então se tu vir dançar aqui é uma honra. É muito legal, uma experiência muito bacana. Eu espero que saia tudo bem e que a gente não erre nenhum passo da dança para ficar bem bonito. E me conta um pouquinho o que vocês vão estar apresentando aqui. A gente vai estar apresentando uma dança sobre as onças, que vai ser, a gente vai estar fantasiado de onça e a gente vai dançar como é que as onças elas fazem. E a vontade de se apresentar não é somente por parte das dançarinas maiores. A Catarina e a Fernanda, ambas com sete anos, nos contaram um pouco como vai ser a dança delas. A gente faz vários giros, a gente caminha, faz várias pontinhas e gira muito. A gente anda por ali e daí eu e a Grácia, a gente fica no meio, a gente gira bastante e a gente sai por mim, pela porta. E vocês vão apresentar sobre bichos, o que vai ser? Bicho raposa. Pizar uma meia calça laranja e um vestido e o pompom gigante. Seja a primeira vez nos palcos ou há mais tempo. Floresta Encantada no Teatro Fevale representa para alunos e professores da escola balerim mais do que danças. É também uma forma de proporcionar experiências diferentes. É uma experiência incrível para as nossas alunas, na verdade. O maior ganho para nós como escola é poder trazer nossos alunos para cá. Porque tem meninas que nunca apresentaram, entende? Tem meninas que vão subir no palco pela primeira vez. E não é qualquer palco, é o palco do Teatro Fevale. Então isso é incrível para nós como equipe de professores também. E não é qualquer palco, é o palco do Teatro Fevale.